Boletim Coppola Essa imagem de hoje está sendo muito positiva para o presidente Bolsonaro Confesso, inclusive, que eu estou surpresa de saber que o presidente Jair Bolsonaro fala inglês E ele falou inglês razoavelmente, de forma bastante compreensível Ele não falou inglês? Quem é que estava falando inglês? Eu achei que fosse a voz ideal Não, era um intérprete, era um intérprete Eu pensei, uau, um Bolsonaro fala inglês Uau, nenhuma surpresa nesse comentário da colega É fato de domínio público que o presidente não domina a língua inglesa Assim como é de conhecimento geral Que a grande imprensa é incapaz de fazer um elogio honesto a qualquer coisa que venha do atual governo Tanto que mesmo diante da fluência de um intérprete internacional Achando que a voz era do presidente Bolsonaro A colunista da Globo News limitou-se a reconhecer que Ele falou inglês razoavelmente, de forma bastante compreensível Como diria outra estrela global, o riso é livre Mas reparem como o juízo de valor dos jornalistas brasileiros está enviesado Vejam o que disse essa mesma senhora comentando o tour europeu do Lula Já o presidente Lula, olha o oposto Ele, numa rápida passagem pela Europa, ele se comporta como estadista Aí o padrão de estadista da nossa imprensa Um ex-condenado por corrupção e líder de um partido quadrilha Acusado pelo próprio vice de querer voltar à cena do crime Depois de eleger, mediante caixa 2 e propina Uma sucessora responsável pela maior recessão econômica da história brasileira Que tremendo estadista, hein Globo News? Pior é que esse tipo de sabugice, esse tipo de adulação ao ex-criminoso Não é um caso isolado nem na emissora e nem no repertório Dessa consagrada comentarista política Vejam a manchete da revista Fórum, aspas Globo News, Bolsonaro é fiasco internacional, Lula é sucesso Reparem como a ideia é colocar o presidente da república Como um párea no cenário global Absolutamente isolado e desprestigiado E essa narrativa encontra ressonância na mídia internacional progressista Tradicionalmente ligada à esquerda Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho